E aí galera, beleza? Sou o professor Michel de Biologia, estamos aqui para mais uma aulinha agora para a gente poder ter noção da variedade de seres que a gente tem no planeta, de seres vivos e a necessidade que temos de organizá-los para facilitar o nosso estudo. Nós vamos falar da sistemática e da taxonomia. Você tem uma grande variedade de seres no planeta, nós precisamos organizar esses seres agora de acordo com padrões de semelhanças entre eles, para que nós possamos agora acessar os dados corretamente sobre eles. Eu posso encontrar aqueles seres que podem me servir de alimento, aqueles dos quais eu posso extrair fármacos, aqueles que são importantes para se manter o equilíbrio do ecossistema global como um todo. Então conhecimento é poder. Como a gente vai ver no próximo slide, a gente vai ver que a sistematização é necessária porque nós temos uma grande variedade de seres vivos no planeta. E qual o termo que a gente usa para representar isso? Biodiversidade. Cuidado que tem uma galera que acha que só tem biodiversidade na Amazônia. Não. Eu tenho biodiversidade na Amazônia, eu tenho biodiversidade no Cerrado, eu tenho biodiversidade na Tundra. Cada bioma, cada grande ecossistema tem a sua variedade de seres vivos adaptada às suas condições ambientais. Precisamos conhecer esses seres, e isso já data de longo tempo na história da humanidade, para que nós possamos agora extrair desses seres aquilo que nos é útil e também para que possamos entender a importância da manutenção dessas espécies no ambiente. Então, por exemplo, aqui nesse gráfico, a gente mostra gráfico de barras horizontais, onde as barras claras mostram as espécies que devemos ainda descobrir. Nós temos uma estimativa, graças a cálculos matemáticos de probabilidade estatística, e escuro, são as espécies que nós conhecemos. Então, por exemplo, bactérias, nós conhecemos pouquíssimas, e devem existir mais de um milhão de bactérias diferentes, de espécies diferentes, algumas causadoras de doenças, outras importantes para o ecossistema. Nós precisamos conhecer, para que não sejamos surpresos agora, por exemplo, por uma nova doença bacteriana. Vejam vocês que moluscos, nós conhecemos quase todos. Vertebrados, a gente conhece quase todos. A diferença entre o número de espécies conhecida e o número de espécies que nós temos que descobrir é pequena. Mas, gente, eu dou um gráfico desses aqui para vocês, uma questão do Enem, e pergunto, qual ser, qual grupo hoje domina o planeta? Nós estamos na era de quem? Nós estamos na era do homem? Não. O ser humano não domina o planeta. O ser humano altera os ambientes para atender suas necessidades. Qual grupo tem tamanha variedade de seres que está adaptado a diferentes condições do planeta? Insetos. Olha a última barra lá embaixo. O que nós temos? Conhecemos aproximadamente um milhão de espécies diferentes de insetos, mas estimamos que hoje a biodiversidade deve considerar mais de 8 milhões de espécies diferentes de insetos. E aí eu chego no vestibular e pergunto, por que os insetos se deram tão bem? Por que eu tenho tamanha variedade? Que características eles apresentam? Você não pode falar só exoesqueleto de quitina, porque todo artrópode tem isso. E não são todos os artrópodes que têm essa diversidade. Então o que os insetos têm? Qual o conjunto de fatores que os torna tão adaptados às diferentes condições do planeta? Inspiração traqueal, extremamente eficiente. Asas que protegem o corpo e ajudam na migração, no voo migratório. Nós temos grande variedade de bocas diferentes, de aparelhos bucais, permitindo que comam quase de tudo. E o aparelho excretor deles, tubulos de malpiga, que excretam ácido úrico, sólido, economizando água. Então, quando a gente coloca um dado desses, eu quero saber se o aluno consegue extrapolar, interpretar o dado fornecido e chegar a uma conclusão, não apenas decorar. Então, no próximo slide, a gente vê agora que isso é muito importante. Nós vamos ver agora... Ahá! Que a sistemática é justamente o que vai nos ajudar agora. Eu vou determinar as características de um ser e caracterizá-lo como uma espécie, um ser vivo específico, uma espécie biológica. E o conceito de espécie já deu muito problema. Darwin mesmo. Darwin, seu famoso trabalho, A Origem das Espécies, falava sobre a origem dos diversos seres, da variedade de seres do planeta, a partir de um suposto ancestral comum. E aí, quando ele publicou seu trabalho, no meio do século XIX, diversos questionamentos foram feitos. Teodoro Huxley, um dos cientistas mais preeminentes da época, mandou uma carta a Darwin perguntando a ele, mas, espera aí, o nome do seu livro é A Origem das Espécies? Em primeiro lugar, o que é uma espécie? Vocês podem ver aqui, por exemplo, está um desenho feito por Darwin em sua viagem pelo bigo ao redor do mundo, em Galápagos, mostrando dois lagartos bem diferentes. Ah, aqui o aspecto externo à morfologia me permite dizer que eles são seres diferentes, mas será que só isso é suficiente para falar que são espécies diferentes? Quando Huxley perguntou isso a Darwin, que foi que ele respondeu? No próximo slide a gente vê. Na verdade, ele falou, não sei, ninguém sabe. Nenhuma definição de espécies conseguiu satisfazer agora todos os naturalistas, os cientistas, os biólogos. Porém, todos eles têm uma vaga noção, uma ideia do que é uma espécie quando se menciona. Aqui, por exemplo, nós temos cabeças de moscas. Elas têm diferença na quantidade de cerdas, têm diferença agora no tamanho do globo ocular, têm diferença na ramificação do aparelho bucal. São todas da mesma espécie. Espera aí, então, a mesma espécie não tem que ser igualzinho? Não. Tem algumas diferenças. Podemos ter alguma variedade. Talvez aqueles dois lagartos que nós mostrássemos inicialmente pudessem ser agora macho e fêmea de uma espécie. Pode acontecer isso. Naquele caso não era. Mas então, nós viemos nessa discussão desde o século XIX. Desde antes, na verdade. O século XIX, com o trabalho de Davies, foi cirrado. E aí chegamos no século XX com uma definição que nos satisfaz até hoje, que é o que o vestibular vai cobrar de você, que está no próximo slide. Dois naturalistas, biólogos, cientistas, Teodosos Dobzanski, um dos maiores biólogos do século XX, e Mair, Ernest Mair, propuseram a seguinte ideia. O que é uma espécie? Populações, grupos de seres que são semelhantes, se cruzam naturalmente e geram descendentes capazes de perpetuar a espécie. Geram descendentes férteis. Então, por exemplo, aqui, esses dois pássaros que vocês estão vendo são muito parecidos, mas são espécies diferentes. Eles não conseguem cruzar naturalmente. Então, não há fluxo de genes, troca de genes entre eles. Se eu tenho um gene que determina a característica em um deles, ele não é compartilhado com o outro. Quando não tem fluxo de genes, troca de genes entre eles, eles são espécies diferentes. Mas olha que curioso. Aqui nós temos fotos de seres humanos. Vejam a variedade. Coloração do cabelo, coloração da pele, formato do rosto. Tem muita diferença. Mas são todos da mesma espécie. Por quê? Porque naturalmente conseguem se cruzar, e gerar descendentes férteis. Ah, então peraí. Então, o vestibular, não adianta você ficar decorando exemplos. O vestibular vai te dar um exemplo que você nunca viu. Ah, e tal ser com tal ser, são da mesma espécie? O que você tem que procurar? Que dado tem que ser fornecido? Cruzaram. Gerou um descendente. Fértil, são da mesma espécie. Não conseguiu cruzar. Espécie diferente. Cruzou, nasceu um filho. Mas esse descendente comum é estéreo, é infértil, opa, tem isolamento reprodutivo. São espécies diferentes. Então não basta nascer. O descendente tem que ser capaz de perpetuar, de continuar a espécie. Assim com a sistemática, eu descrevo as características de um ser. Agora, esse ser que eu descrevi como uma espécie biológica, eu preciso agrupá-lo. Então eu pego uma formiguinha que tem lá na minha casa. Ah, essa formiguinha tem um corpo preto, tem cabeça, tórax, abdômen, tem duas antenas, tem seis patas, tem mais ou menos meio milímetro de comprimento, vive em sociedade de mais ou menos meio milhão de indivíduos, se aproveita agora de restos orgânicos, assim como folhas. E aí? Onde eu vou colocar a informação referente a esse ser, a essa formiga? Eu vou colocar junto com uma alga? Eu vou colocar junto com a baleia? Ou vou colocar junto com o camarão? A formiga tem característica em comum com qual desses animais? A formiga tem mais em comum com um camarão, com um crustáceo, porque os dois têm exoesqueleto quitinoso. Então de acordo com o que eles têm em comum, nós vamos agrupá-los, colocá-los em grupos chamados táxons.